Fala duelistas, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês e hoje eu apresento esse deck que é Criação do Fernando. Sim, o Fernando criando mais um deck exclusivo e pessoal, esse deck tá muito forte, bem poderoso, super competitivo e ainda mais, o Fernando me passou feedback aqui sobre esse deck e eu vou passar agora pra vocês. Ele falou que esse deck não briga e é forte contra todos os metas atuais, pra você ter ideia, de cada 10 duelos ele venceu de 8 a 9, então cara, é uma taxa de 80 a 90% de vitórias e isso é excelente. E ainda pessoal, ele falou que esse deck ele caltera facilmente o deck de Six Samurai, o deck de Dragão Pistoleiro, o deck de Red Eyes e de Blue Eyes, velho, olha, só meta forte esse deck caltera eles. E na opinião dele, esse deck poderia entrar por meta, porque ele não tem um counter específico, tá? Mas como todo bom deck, ele vai ter a sua fraqueza e a fraqueza desse deck vai ser o Triamide e o Magnete Warrior. E pra finalizar aqui o feedback do Fernando, ele falou que ainda não pegou cog com esse deck, porque pessoal tá esperando sair a nova minibox e quer pegar ridos jogos com o deck de Vampiro atualizado. Então eu peço a vocês que fiquem de olho no canal, porque com certeza eu vou trazer o deck de Vampiro atualizado e Vampiro deve sim entrar por meta novamente. Então esse aqui foi o feedback e a opinião do Fernando sobre o deck que ele mesmo criou e ele mesmo testou, tá pessoal? Por mais que você discorde de muita coisa, você pelo menos tem que respeitar a opinião dele, tá? Mas, velho, é legal, mano, o deck, vocês tem que ver as replays, velho, são replays top mesmo. E agora vamos falar do deck, me sendo pela habilidade Tributo Mascarado. E essa habilidade fala o seguinte, você devolve um card da mão ao deck e depois joga aleatoriamente de fora do deck em posição de defesa, um desses dois monstros aqui, tá? Um desses dois, beleza? E olha só, até o fim do turno do seu oponente, depois de usar essa habilidade, você não pode fazer invocação normal ou especial de nenhum outro monstro. É certo se for 10 grados à besta mascarada, que seria esse outro monstro aqui, tá ok? Essa habilidade só pode ser usada uma vez por turno e até duas vezes por duelo, o que é bem interessante. E vai ter uma carta aqui nesse deck que vai combar com a habilidade muito bem, que é a apreensão de criatura. Olha o que ela faz. Cada jogador dá ao seu oponente o controle de um dos seus monstros, a escolha do jogador que os controla. Você deve escolher um monstro normal com a face para cima. Então pessoal, os monstros que vão ser colocados ali em campo através da habilidade são normais. Então já vai combar e você vai trocar o seu monstro pelo monstro do oponente. Ou seja, você vai pegar um monstro melhor do que o que você vai dar ao oponente. Ah, mas a apreensão de criatura só comba com habilidade? Não. Tem monstros aqui que também vai combar, como é a besta fantasma meca Lobo Corrente. Quando ela é invocada por invocação normal, você invoca por invocação especial uma ficha de besta fantasma meca, tá? E o interessante dessas bestas fantasma é que quando elas têm as fichas dela mesmo, tá pessoal? Essas fichinhas que invocam, elas não podem ser destruídas por batalha ou por efeito. Isso aqui é bem interessante. Primeiro você tem que destruir as fichas para depois destruí-las, tá? Isso aqui é bem interessante, mas você vai mais utilizar mesmo a fichinha para estar juntando aqui com a apreensão e trocar pelo monstro do oponente. Vai ter outra que vai combar, que também é a besta fantasma meca Ramstrat. Quando você vira essa carta, tá? Você coloca de uma a duas fichas em campo ali, beleza? E é como eu falei, é o mesmo esquema da outra e vai combar também aqui com a apreensão de criatura. Tem mais cartas que pegam o monstro do oponente? Tem. Tem aqui o túmulo profundo, que é uma carta que pega do cemitério. Olha o efeito dela. Escolha um monstro no cemitério de qualquer delícia. Durante sua próxima fase de apoio, invoque-o por invocação especial do cemitério. Isso aqui é interessante porque você vai, sei lá, mano, pegar monstro e estar no cemitério do oponente para você. Você ainda escolhe qual você quer. E tem cartas aqui que você como para jogar monstro no campo do oponente para o cemitério, que seria o golem de lava. Você pega dois monstros do oponente que tem campo, tributa e coloca esse cara aí em cima, tá? Então os monstros já vão estar no cemitério para você utilizar aqui com o túmulo profundo. E sem falar que toda turno ele vai receber mil de dano. Então isso aqui é bem interessante. Vai ter também aqui, pessoal, um do Sazank. O Sazank, quando ele vira ali com a face para cima, você pega e escolhe um monstro face up em campo ali e envia para o cemitério. Isso aqui é bem interessante, tá? E para finalizar os monstros, três aqui do Guarda Celta Retreinado. Ele é muito bom para você segurar ali a barreira. Olha só. Não pode ser destruído por batalha com monstros com 1.900 ou mais de ataque. Ou seja, a maioria dos monstros hoje passa facilmente disso aqui, tá? De 1.900. E ele não pode ser destruído com isso. Então isso aqui é muito bom, velho. Agora voltando para o suporte, pessoal. Dois do Controlador, que também tem o último efeito aqui, tá? Que você acaba tributando o monstro seu pega do oponente, beleza? Mas você vai utilizar o que você mais achar no momento, beleza? Dois do Aproide Espelhado, que é para tentar segurar. Também aqui vai ter uma ação de Anubis e o Tufão de Ataku, que também é para estar segurando o duelo, tá? Esse aqui é o deck que o Fernando criou. Como eu falei, é exclusivo. E, pessoal, você pode até acreditar. Mano, esse deck não é forte. Para com isso. Esse deck é forte, pessoal. E o Fernando, todo o deck que ele monta, cara, ele testa, né? É para caramba, assim. Ele fica só testando o deck, só testando para ver a consistência e tentar melhorar o deck mais ainda, tá? Então, realmente, é forte. Eu peço a vocês que vejam todas as replays. E, velho, são replays contra os metas, contra Six Samurai. Six Samurai, mano, está muito poderoso atualmente. E esse deck vence de Six Samurai, pessoal. Vocês vão ver, velho. Então, vamos lá, as replays. Então, pessoal, essa daqui é a primeira replay contra o Seto Kaiba. E, velho, ele falou que esse deck não brinca. Então, lembrem disso, beleza? Então, ó. Aqui realmente não brincou, tá? Aqui tem algumas cartas diferentes que ele não está utilizando na versão final. Mas, pessoal, ele estava adaptando. E a versão mais top é aquela mesmo que eu apresentei. Então, olha só. De cara contra Six, cara. Six. E é um deck nojento, gente. Eu não gosto de Six. Eu acho ele muito nojento, tá? E, olha só, pessoal. Aqui o cara de Six já errou feio. Ele primeiro devia tentar ter destruído aqui a ficha, tá? Porque o monstro dele não vai ser destruído se a ficha estiver em campo. Ó, claro que ele vai receber o dano. Vai receber, né? Com o risco de perder por batalha ali recebendo o dano. Mas, enquanto eu destruir a ficha, ele pode colocar em posição de defesa e não vai ser destruído ali. Então, tem que saber jogar também contra o deck, beleza? Então, olha só, pessoal. Aqui, como eu falei, já tocou aqui o golem por cima de dois monstros. E já vai utilizar o túmulo profundo para trazer aqui, mano, o Xien do cara. Mano, olha isso. Não vai trazer agora. Vai trazer no próximo turno ali, tá, pessoal? Então, isso aqui é interessante. Aí, aqui ele utiliza a habilidade para ter ali, né? Mais uma defesa em campo. Aí, o golemzão fica dando mil ali todo turno. O golem também é uma carta meio que chave aqui. Chata pra caramba. E ajuda muito contra Six, contra Nils, tá, pessoal? Contra vários decks, beleza? E, ó, o cara destruiu ali o próprio... Ele traz de novo, mano, velho. É onda isso aqui. Olha lá, trouxe de novo, cara. Utilizou o Parasólico. Ele, beleza. Botou pra baixo aqui, tá? Mas, tá recebendo... Mano, o cara só ficou agora com mil, velho. Mil, mil. Só milzinho aqui. Meu Deus, já era, velho. Aqui. Já até colocou em posição de ataque para tirar onda. E, pessoal, ele podia utilizar a apreensão de criatura para roubar o monstro do cara. Só que ele viu que o deletava ganho e nem quis fazer isso. Esse é o segundo duelo versus o Dr. Crawler. Eu não sei o que é o deck que o Crawler tá utilizando. Mas ele veio com a mão bem legal. Ah, é Blue Eyes. Beleza, Blue Eyes. Ah, Blue Eyes contra o Celta é complicado. Porque não tem como passar, né? A não ser que o cara pegue ali o pistoleiro, né? O Dragão Pistoleiro, não. O Sniper Hunter, né? Que acaba conseguindo destruir ele fácil ali. Beleza? Então, pessoal, ele já pegou o Blue Eyes aqui, ó. Pra ele, tá? Tem a apreensão de criatura, velho. E já vai utilizar a habilidade para roubar com a apreensão de criatura o monstro do cara. E, velho, aqui já era, né? Pessoal, o cara não tem Kuriba. Não, o cara tem Kuriba. Beleza. Então, não já era. Vai ser um pouco mais demorado do que eu achei que seria. Então, beleza. O cara utilizou ali agressivão. Colocou em campo. Não vai ter destruído. Então, isso é interessante. Outro Kuriba, e aqui começa a se complicar. Porque ele deixou isso aqui em posição de ataque. Mano, vai ficar levando dano. Não vai ser destruído, mas vai ficar levando dano. Ele tem o que de defesa? Ah, ele tem parede aqui. Ah, então tá de boa, cara. Tá de boa. Tem parede. A parede vai diminuir o dano, com certeza. É, agora aqui. Nossa. Sorte dele que o cara agora mirou, mano. Aqui na E-Tronade. Porque senão ele ia perder pro dano, velho. Ele ia perder. Com certeza ele ia perder pro dano de batalha. Então, ah, é, tá certo. Ele ia perder pro dano de batalha. Tá certo. Por que o monstro dele foi destruído, pessoal? Porque o ataque do carinha ali ficou abaixo de 1900. Então, já pode ser destruído, tá? Colocou ali o Golem Camp. Beleza. Ativou ali, só pra colocar e se defender. Ele poderia tentar atacar e destruir. O dano poderia, né? Com certeza venceria já. Porque o cara já tem usado dois Kuriba. Mas ele quis mesmo vencer pelo efeito do Golem. Pessoal, essa daqui é a terceira replay versus Trude. Com melhoria de PV Alpha, cara. E é outra mão realmente muito boa, tá? Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Ah, o cara tá com um deck de Nils, pelo que parece, né? Isso é Nils ali. Beleza. Vamos lá ver como é que vai ser o desfecho aqui desse duelo. Hum, não atacou diretamente. Isso aqui é um deck chato que acaba ficando atacando diretamente. Você, né? Tem que ter alguma defesa pra isso. Utilizou o Ciclonezão. Já vai tirar aqui o túmulo profundo, né? Infelizmente. E colocou aqui mais um monstro baixado. Beleza. E vai ficar atacando diretamente. Isso aqui é chato pra caramba, né? Próximo turno ali, se ele não fizer nada, ele já vai perder o duelo. Beleza. Colocou o golemzão ali em cima de dois monstros, tá? O cara vai ficar atacando, mas não consegue passar por cima aqui. O meu controlador tributou, pegou. O controlador ajuda também pra tirar o golem de campo, tá? Ok? Usou ali a aranha. Vai destruir. Vai trazer o pistola. O pistola só destrói monstros face-up, tá? Ok? Vai colocar ficha? Não, não colocou ficha porque não tem espaço, né, pessoal? E aqui ele usou a habilidade, tá? Vai utilizar ali a apreensão. Vai pegar o monstro do cara. Trocou. E beleza. Não conseguiu finalizar, mas ficou com 200 de vida. Era em pouco. O cara utilizou ali só pra utilizar. Ah, pra eu sair ainda a aranha. Destruiu ali, né? Pra tentar... Pra menos minimizar ali o duelo. Mas, de qualquer forma, já tava perdido. Pessoal, esse é o quarto duelo versus Jaden. E vamos ver como é que vai ser aqui esse duelo. New espaço. Então, é um deck de news, né? Já dá pra saber que é de news. Ele pegou o túmulo aqui. Pegou a apreensão de teatura também. Já quis descer tudo. E a maldição de Anubis. Então, ela vai pegar o news ali, tá? Já selecionou. Vai trazer o news pra ele. Já diminuiu um pouco o ataque aqui. E deixou um pouco forte o news. Não vai conseguir passar, mas utilizou a apreensão. Trocou ali. Nossa, o cara se rendeu, mano. Caraca, olha isso, velho. Cara, é muito interessante esse deck. Eu acho que dá pra fazer uma versão com essa habilidade, velho. Utilizando o news, velho. News field, eu não sei, mano. Eu acho que eu tô, sei lá, pensando errado. Mas, é interessante. Esse é o quinto último duelo, né? Versus Sartorius com melhoria de PV Alpha também. Tá ok. E ele falou que o daqui não brinca. Beleza. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, né? Controlador. É, poderia se defender de boa. Mais uma parede. O cara tá com... É, é news, né? Juntos com... Que carta é essa, velho? Esmagador de aliado Genetics. Beleza. Quem sou eu, né? Bom, colocou em posição de defesa. É que for. Mas não vai poder atacar com esse aqui, tá? Aí tem uma paredinha que pode se segurar. Colocou agora, pessoal. Nossa, ele vai usar a apreensão pra roubar um monte. É isso? É, pegou. Hum, interessante. E vai morrer. Nossa, mano. Que lindo, velho. Que lindo. Nossa, mano. Porque assim, eu pensei que ele ia usar a apreensão. Eu não tava ligado nesse combo. Eu pensei que ele ia pegar a apreensão, pessoal. E trocar, né? Mas só que ele ia ficar com o Golem. E aí ele ia ficar levando dano também. Só que ele ia ficar com um monte bem forte. Mas só que o combo aqui foi bem mais além. Ele fez o quê? Ele usou habilidades. Pegou o controle, tributou. Pegou o Golem que tinha colocado no campo do oponente. Deu 3 mil de dano, né? Que é o ataque do Golem. Depois retornou. O cara ficou com mil de vida. E foi o mil do efeito do Golem. Mano, que combo, velho. Que jogada. O Golem finalizou tudo ali, mano. Top demais. Gostei pra caramba. E, pessoal, esse aí é o deck, velho. Que replay top pra finalizar aqui esse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Lembra de deixar o like, se inscrever no canal. E até a próxima. E até a próxima.